Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu apareci aqui, depois de todo aquele processo pra tirar o preto do cabelo e ficar ruiva, apareci aqui mais uma vez morena e com o cabelo curto. E aí que tá, eu vou contar pra vocês porque que eu cortei. Meu cabelo, ele tava bem grandão, né, como podia ver aí nos vídeos. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Tava chegando na cintura e eu sempre tive muita vontade de ter cabelo grande. Foi coisa de uns dois anos aí, deixando o cabelo crescer pra poder chegar onde eu queria. E chegou. E eu pintava de castanho escuro. Uma vez só eu pintei de preto, eu acho, depois que eu tentei tirar. Que eu já fiz várias vezes também, acho que deve ter uns três, quatro vídeos aqui no canal. Eu tirando o preto do cabelo e é isso, eu sou indecisa mesmo. Aí do nada, assim, um dia eu acordei e falei, hum, o cabelo tá grande, tá bonitinho, tava ressecado o bichinho, mas tava bonitinho, não dava pra restaurar, não dava pra salvar. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa, quero mudar o cabelo. Aconteceram umas coisas na minha vida aí, né, e quando acontecem umas coisas assim que a gente fica chateada, a gente quer fazer o quê? Mudar o cabelo. Fui lá e tentei ficar ruiva. Como tá o vídeo aí, eu vou deixar a foto pra vocês como que eu fiquei. Deu um trabalhão pra ficar nesse tom aqui da foto. Coisa de dois dias, eu falei, não, não quero mais ficar ruiva. Alguma coisa não tava combinando ali, né, porque na foto aqui tá com filtro, então não dá pra vocês verem. Pessoalmente é outra história. O cabelo também, ele tinha dado uma emborrachada, não daqueles de cair, sabe, mas ele tava bem frágil. E eu não tava com paciência, mas de cuidar. Na verdade, eu cuidava do meu cabelo quando eu queria que ele crescia rápido e tal, cuidava muito do meu cabelo. Aí, depois que ele cresceu do jeito que eu queria, eu parei de cuidar, então ele tava ressecado antes de eu pintar. Tava bem ressecado, tava tipo... Tava aquele cabelo jogado, sabe? E como eu falei, eu fiquei dois dias ruiva só. Fui lá e comprei uma tinta pra neutralizar aquele laranja do cabelo, pra ficar tipo um mel e ficou assim. Até aí tudo bem, tava perfeito o cabelo. Pra mim tava ótimo. O cabelo tava frágil, mas não tava aparentando assim estar tão frágil. Coisa que eu cuidasse, ele ia melhorar. E tava eu lá no Instagram, tava vendo todas as meninas, todas as blogueiras, tudo cortando o cabelo. Eu sempre tive vontade de cortar o cabelo, mas nunca tive coragem, né? Porque eu fiquei dois anos esperando o cabelo crescer, pra, né, chegar onde eu queria. Eu falei, acho que eu vou entrar nessa onda também. Do nada, eu peguei a chave do carro, saí de casa procurando um cabeleleiro aí, porque eu queria cortar meu cabelo. Isso foi coisa de uns três, quatro dias depois que comecei a pintar o cabelo e tudo. Então, tipo, em uma semana eu fiquei ruiva, eu fiquei com o cabelo cor de mel. E decidi cortar. Aí cheguei lá no salão, falei pra moça, mete a tesoura aí pra mim, até aqui no ombro, mais ou menos. E ele tava assim. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Ficou bem curtinho mesmo e ela fez um bico. Só que eu não gostei desse bico. Na hora que eu cheguei em casa, eu meti a tesoura e deixei ele reto. E agora ele tá assim, ó. Ele tá nem grande, nem pequeno. Tá essa coisinha aqui. E o que que aconteceu? Eu cortei o cabelo, curtinho. Cheguei em casa, falei, vou passar castanho de novo. E aí, como as pessoas ficam falando que eu combinava com o cabelo escuro e tal, fui lá e passei o castanho, o castanho médio. Na primeira semana eu tava achando lindo aquilo. Nossa, eu olhava o meu cabelo e falava, nossa, Carol, tá lindo. E, nossa, me amando. E depois eu comecei a entrar na galeria, ver meu cabelo grande, ver meus vídeos aqui. O canal, é, fazendo tradução nele e ele grande. Aí eu lembrei de todo aquele processo que eu tive antes pra deixar ele crescer. Aí me bateu uma tristeza no coração. Comecei numa loucura aqui de procurar, gente, pra colocar mega hair, sabe? Aquela neura toda pro cabelo crescer. Comecei a pesquisar mil e uma coisa pro cabelo crescer longe. Eu me arrependi, porque só eu sei o tanto de tempo, gente. Dois anos. Dois anos é tempo pra caramba. Eu esperei dois anos pro meu cabelo chegar onde eu queria. Eu tenho esse grande problema. Acontece uma coisa na minha vida, eu fico chateada. Eu quero estragar o meu cabelo. E não quero ir no salão. Eu quero eu mesma estragar o meu cabelo. Em casa. Se procurar vídeos de pessoas que também cortaram o cabelo, se arrependeram. E acabei colocando na minha cabeça, apesar das pessoas falando pra mim que eu fiquei melhor assim, de cabelo curto. Baixou muito a minha autoestima. Eu achava eu mais bonita com o cabelo grande. Então, eu fico meio triste aí nessa parte. Mas o cabelo vai crescer. Agora vamos dar tempo. Vamos cuidar de verdade desse cabelo. Mas eu sinto muito falta do meu cabelão. Eu vou aproveitar esse momento agora. Essa mudança que eu fiz em mim. Eu me sinto diferente assim também, né? Agora eu me vejo outra pessoa. Acho que isso ajuda um pouco, sabe? Nesse processo assim, de aceitar. Ele tá curto, mas ele tá super saudável. Eu sei que agora se ele crescer assim, mais saudável, mais bonito, vai ficar um cabelo melhor, né? Se você tem cabelo grande e quer cortar, pensa certinho. Sei isso mesmo que você quer. Não faz igual eu. Agir no impulso. Depois não se arrepender assim como eu. Bom, é só isso mesmo que eu queria falar pra vocês. Contar pra vocês aqui. Porque é aquele negócio, né? Se eu tivesse visto antes, eu não tinha feito. Enfim, não pode chorar o leite derramado, né? Vamos viver hoje, aproveitar as mudanças que a gente fez hoje. E é isso mesmo. Tá tudo certo. Obrigada por assistir até aqui. Que esse vídeo possa ajudar alguém. Eu agradeço muito a todos que estão fazendo parte do canal. Nossos inscritos aí tá subindo bastante. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.